GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Nilcinho, o baladeiro de Minas. Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpa a hora. Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tão na conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tão na conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. 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 E eu te peço, então volta. 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 Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Ah, 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 ah Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Ah, 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 ah E sai, Nilcinho, baladeiro! De Minas Bota na pressão, bebê E ser Nilcinho o baladeiro Vem, 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 vem Nilcinho o baladeiro de Minas Assim, assim Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai! Chama no pincel Vem! Vem! Vai! Nilcinho, o baladeiro de mina Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama, vai Bota na pressa Vem com o Nilcinho baladeiro Nilcinho baladeiro de Minas Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Nilcinho baladeiro de Minas Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Eu tenho medo de me usar Eu tenho medo Vem, vem, vem com Nilcinho baladeiro Chama, chama Nilcinho, o baladeiro de Minas É final de semana Eu vou encher a cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro Eu vou viver o momento É final de semana Eu vou encher a cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro Eu vou viver o momento Chega de manhã Nos bares eu vou ficar Curtindo a vaquejada Na cela do meu cavalo Chama meus amigos Hoje vai depressão E eu tô saindo Daquela prisão E hoje eu vou beber Eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber igual cachorro Hoje fiquei solteiro E vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber igual cachorro Hoje fiquei solteiro E vou beber igual cachorro É final de semana Eu vou encher a cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro Eu vou viver o momento É final de semana Eu vou encher a cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro Eu vou viver o momento Chega de manhã Nos bares eu vou ficar Curtindo a maquejada Na cela do meu canal Chama os meus amigos Hoje vai depressão E eu tô saindo Daquela prisão Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje fiquei solteiro E vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje eu vou beber Eu vou beber Igual cachorro Hoje fiquei solteiro E vou beber Igual cachorro Chama, né, grito Da guitarra Suíga, suíga Vem, vem, vem Nilcinho, o baladeiro de Minas Bota na pressão É pra tocar no paredão Vem! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Nilcinho, o baladeiro de Minas Oh, 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 oh É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Puxa negrito Puxa negrito Nilcinho O baladeio de Minas Vem assim Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sorinha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cacote Nilcinho Nilcinho O baladeio de Minas É o pretinho da guitarra Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cacote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cacote Nilcinho Nilcinho O baladeiro Nilcinho O baladeiro Chama na pressão Vem Nilcinho O baladeiro De minas Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entra a gente uma blindagem Não canse entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender Ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma De se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Vem! Nilcinho O baladeiro De minas Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entra a gente uma blindagem Não canse entregar de novo Não canse entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender Entenderam Entenderam Mas por favor não me compara Tá contra a alma De se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra a alma De se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Mais uma Mais uma Essa é sucesso Vem, vem Ela passou Ela passou na minha rua Mudou a situação Que o corpinho mais bonito Parece meu violão Meu passe foi de cavalo Ela não me olhou Só queria os playboy Me ajude pro papo Mas eu comprei os gadinhos A vida melhorou Eu enchi minha fazenda Eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro 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 Que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que playboy não tem dinheiro Eu passei fonte de cavalo, ela nem me olhou Só queria os playboys, me ajudem com o papo Mas eu comprei os gatinhos e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta no fazendeiro que playboys não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe um mapaêro Senta no fazendeiro que playboys não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe um mapaêro Senta no fazendeiro que playboys não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe um mapaêro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nos bebe fumar banheiro Vai! Ô, solinho descarado, né? Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Uh! Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem se olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando se olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro, até me bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça, minha braça Eu não consigo segurar minha mão Até o radar tirou minha foto Se nós estivés de moto não pegava, não Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós se vem pra outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tu tem invisível pra quem se olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando se olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro, até me bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça, minha braça Não consigo segurar minha mão Até o radar tirou a foto Se nós estivés de moto não pegava, não Hoje nós volta pra voer Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós se vem pra outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra voer Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós se vem pra outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra voer Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós se vem pra outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Vem, vai! É só com amor e fé, bebê! Uou! O meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete O meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete Olha aqui, Camaro pra quê? Ferrari também não É na caminhonete que eu levo meu paredão Camaro pra quê? Ferrari também não É na caminhonete que eu levo meu paredão Vem, 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 vem! Olha o cornetão Nilcinho, o bola veio de mim E quando o grave toca, ninguém fica parado Escuta o swing do meu forró swingado Eu tenho um apelido em toda região Quem é que tá passando é baladinha, pancadão E quando o grave toca, ninguém fica parado Escuta o swing do meu forró cochichado Eu tenho um apelido em toda região Quem é que tá passando é baladinha, pancadão Olha aqui, meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete Olha aqui, meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete O meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete Olha o cornetão Nilcinho, o baladeiro de minas Ô Camaro pra quê? Ferrari também não É na caminhonete que eu levo meu paredão Ô Camaro pra quê? Ferrari também não É na caminhonete que eu levo meu paredão Quando o grave toca, ninguém fica parado Escuta o swing do meu forró swingado Eu tenho um apelido em toda região Quem é que tá passando é baladinha, pancadão Quando o grave toca, ninguém fica parado Escuta o swing do meu forró swingado Eu tenho um apelido em toda região Quem é que tá passando é baladinha, pancadão Olha aqui, meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete O meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete Olha aqui, meu carro é de luz É uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete O meu carro é de luxo, é uma caminhonete Eu vou pra balada e vou encher de piriguete Olha o calango, vai do calangão, vai ninguém calanga Calanga, 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 calanga É show papai! Repertório novo, bebê! Sim! Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem a mim, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E é amor de rapariga, bebê! Nilcinho, o baladeiro de mina Fui amar que não devia Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem a mim, manda mensagem a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É, é, é Eu te falei, negrito Amor de rapariga Não vim enganar Vem! Nilcinho, o baladeiro de mina Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amiga, pensando no foguete Só me iludiu, me enganou e estourou meu castão Tem que me avisar que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que fui embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgramada Que fui embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e acabou com a minha vida Que foi embora e deixou o boleto da casa Tem que me avisar que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que fui embora e acabou com a minha vida